A pedagoga de 41 anos conheceu Marcilane pela internet. Ela pagou 5 mil reais para aplicação de ácido hialurônico no rosto. O ácido hialurônico é o componente que dá firmeza à nossa pele. Com o passar dos anos, ele vai diminuindo. Muitos profissionais de estética injetam a substância criada artificialmente para que a pele volte a ser jovem e saudável. O resultado no rosto da pedagoga foi desastroso. Como que seu rosto ficou? Transfigurado totalmente. Fiquei irreconhecível. Totalmente transfigurado. Esta empresária de 33 anos fez com Marcilane um procedimento conhecido como harmonização glútea na véspera do casamento. Perfeccionou, doía muito, eu me sentia incômodo para sentar. Quase não conseguia sentar porque estava inflamado, estava inchado e o produto saiu. O momento mais feliz da vida logo virou um pesadelo. Era constrangedor porque vazava e saiu assim. Foi horrível. Moema, de 33 anos, pagou 12 mil reais para a enfermeira aplicar ácido hialurônico nos seios. Logo que chegou em casa, percebeu que algo estava errado. Começou a arder bastante, queimar meus seios, começou a ficar vermelho. E uma coisa desconfortável, uma dor desconfortável, que não estava normal. Foi obrigada a retirar as mamas. E o pior, estava grávida de gêmeos e perdeu os bebês. Você acha que essa perda da gestação tem relação com tudo isso que aconteceu com você? Eu acredito que sim, porque eu tomei muito antibiótico, eu estava indo tudo tão bem, usando ele normal, de repente... Segundo a polícia, as pacientes acertaram procedimentos com ácido hialurônico, mas outra substância foi aplicada. Das nove vítimas, nós temos cinco vítimas que apresentaram documentos atestados por profissionais médicos que relatam que muito provavelmente a substância inserida nelas é PMMA. O PMMA, ou polimetilmetacrilato, é uma substância mais barata que o ácido hialurônico. Mas quando usada para fins estéticos, há um alto risco de reações inflamatórias e até deformidades nos pacientes. Neste vídeo, feito por uma das vítimas, logo depois que teve a clínica fechada, Marcilane se propõe a continuar com os atendimentos, em outro endereço. Eu posso, nesse segundo, segunda-feira. E quando a clínica estiver fechada na minha clínica, eu não posso entender. Eu tenho que levar um lugar para te atender, tem que ver o que eu posso fazer. Segundo a polícia, a esteticista atendia em vários locais diferentes, daqui de Goiânia e também cidades da região metropolitana. Nós conseguimos identificar pelo menos três endereços. O último deles, este prédio, atualmente abandonado, onde no passado funcionava uma academia. Um local que não seria apropriado para o tipo de procedimento oferecido por ela. A polícia chegou a pedir duas vezes a prisão de Marcilane, mas a justiça não autorizou. Ela segue oferecendo serviços de estética em seu perfil oficial. Por meio de nota, a defesa de Marcilane Espíndola se defende. Diz que as investigações sobre Marcilane foram concluídas, mas ainda não houve denúncia por parte do Ministério Público de Goiás e nem houve a intimação da investigada. E fecha dizendo que a investigada Marcilane esteve, está e sempre estará à disposição para qualquer esclarecimento necessário. Para não se tornar vítima, é sempre importante não acreditar em tudo que é postado nas redes sociais. Sempre pesquisar a fundo o currículo dos profissionais. E checar se as clínicas têm autorização de funcionamento da Vigilância Sanitária. Eu quero justiça, que essa mulher pague por tudo que ela fez. O que aconteceu comigo, eu não desejo para ninguém. Eu quero justiça, que essa mulher pague por tudo que ela fez.